Olá, meu nome é Leonardo Otávio e eu vim representar o trabalho intitulado Estudo de Propriedades Termofísicas de Soluções Contendo Carotenos por Dinâmica Molecular. A dinâmica molecular é um ramo da física teórica que consiste na resolução das equações de Newton para sistemas através do auxílio computacional. Ela tem grandes aplicações na engenharia e grande potencial de aplicação na indústria do óleo de palma pela sua grande capacidade de descrever sistemas que passam por processamentos físicos como solubilização, filtração e aquecimento e também pelo seu potencial de predizer propriedades de transporte, como densidade e viscosidade. E vale a pena lembrar que ela ainda não é amplamente utilizada na indústria do óleo de palma. Tendo em vista isso, o objetivo desse trabalho foi entender aspectos físicos relacionados a sistemas similares aos da indústria do óleo de palma para que possam ser aplicados nessa indústria. O sistema utilizado é um sistema composto por moléculas de beta-caroteno e hexano na proporção de 1 para 300 e 2 para 300. Nessa imagem aqui à direita podemos perceber as moléculas de hexano em milais e as moléculas de beta-caroteno em laranja. Foi calculada a difusividade, a densidade e a distância entre os grupos através do software Gromx. E nesse trabalho, as moléculas foram desenhadas no Avogadro, os parâmetros foram determinados no site Swiss Parâmetros e foi utilizado o campo de força OPL-SAA para realizar as simulações de minimização, NVT-NPT e uma NVT que foi realizada a 100 nanosegundos. Dos principais resultados, primeiro tivemos a validação das análises de dinâmica molecular com o valor da densidade do sistema muito próximo a de um sistema puramente hexanoico. E isso era de se esperar devido ao fato de que o seu sistema é muito diluído. Então, esperava-se que a densidade fosse muito próxima de um sistema hexanoico, com um erro inferior a 4%. É possível perceber que tivemos uma boa precisão nesse sistema. Já na difusividade, não é possível encontrar dados da difusividade de beta-caroteno e hexano tanto por estudos experimentais quanto por estudos teóricos. Então, esse trabalho calculou a difusividade dos sistemas utilizando dois métodos diferentes, o de Einstein e o de Grimm-Cube. Foi possível perceber que teve manutenção da ordem de grandeza de 10 a menos 5. E também tivemos um baixo erro absoluto. E a partir disso, podemos concluir que temos uma boa precisão no cálculo das propriedades do nosso sistema e podemos partir para as análises de estrutura. Primeiro, podemos observar a torção das moléculas de beta-caroteno, como pode ser observado aqui na figura direita. A distância entre as moléculas C12 e C1Z parece estar diminuindo quando solubilizamos o sistema, passamos do beta-caroteno solitário para o sistema hexanoico. E, de fato, isso acontece, como pode ser percebido aqui na tabela, a distância cai de 1,8 nanômetros para 1,2 nanômetros pelo simples fato de solubilizar a molécula. E outra coisa muito importante é que o ângulo entre os átomos C12, C06 e C1Z também diminui. No beta-caroteno solidário, esse ângulo é de 42 graus e, quando solubilizamos o sistema, esse ângulo cai para 40 graus. E também vale a pena ressaltar que o aumento do soluto nesse sistema não diminuiu ainda mais o ângulo. Ele permaneceu aproximadamente constante. Como terceiro resultado, nós temos um arranjo espacial das interações da molécula de solvente e soluto. Aqui nós temos o nosso hexano e o átomo de ponta, C00, e um átomo de centro da cadeia, C05. Nessa imagem aqui de baixo, podemos perceber que o átomo C00 do hexano está muito mais próximo do C12 do que o átomo C05. Ou seja, na ponta da molécula de beta-caroteno, nós temos uma maior distribuição, maior presença, dos átomos da ponta da cadeia do hexano. Ou seja, a orientação preferencial do sistema é do sentido ponta-a-ponta quando se fala das pontas das cadeias lineares do beta-caroteno. Já quando fazemos essa mesma análise para o centro de massa do beta-caroteno, que seria aproximadamente o átomo C06, não percebemos essa diferença. Na verdade, os átomos C05 e C00 têm uma distribuição equivalente em relação à molécula de beta-caroteno. Ou seja, no centro da molécula de beta-caroteno, aproximadamente o átomo C06, temos isotropia no sistema, não há direção preferencial das moléculas de hexano estão instantaneamente espaçadas. E quando passamos para as extremidades da molécula de beta-caroteno, percebemos a perca da isotropia do sistema devido à orientação preferencial do hexano no sentido ponta-a-ponta. Com isso, concluímos nosso trabalho, em que foi possível simular sistemas de beta-caroteno e hexano com uma boa precisão. Foi possível perceber a torção da molécula de beta-caroteno e uma diferença na distribuição da distância entre as moléculas no arranjo espacial do sistema. Muito obrigado pela atenção!